Alô, Vilhena! Que dia 17 de abril tem show nacional? Hotel Visom e BLM Vilhena a apresentam É Pedro, Paulo e Alex ao vivo na Arena do Parque de Exposições Tem ingresso pista promocional já no segundo lote a 30 reais Área VIP a 60 reais Pontos de venda, loja BLM no centro de Vilhena Banca do Zóio, Banca da Brigadeiro e Ponte Universitário Camarote empresarial para 10 pessoas com vidas exclusivas da loja BLM Informações 84441697